Outro dia, sendo entrevistado pela Regina Zappa para o canal Brasil 247, ela me perguntou como era ser chargista, cartunista hoje em dia, com esse governo que está aí. Eu disse para ela que era bem fácil, que a gente tinha muitas ideias, até 3, 4 ideias por dia, e com o favorecimento da internet hoje você pode até mudar suas charges a hora que você quiser. Eu acho que é muito mais um impulso pessoal de quem está fazendo a charge do que uma necessidade até do leitor ou do navegador, digamos assim, de receber mais informações. O novo governo favorece muito isso. É muita bobagem o dia inteiro, é muito diz o que me disse, é muito vai para frente e volta, é muito recuo. Avanços praticamente nenhum, só recuo. E o governo até se vangloria disso. Agora mesmo, nessa viagem que o Bolsonaro está fazendo para o Japão, ele começou botando a mão à banca, o general Heleno mandou o mundo inteiro procurar sua turma, mas depois aceitaram direitinho o Mercosul, que o Bolsonaro dizia que era contra. Aceitou porque tem um acordo que está sendo planejado há mais de 20 anos, que finalmente saiu e pode ser bom para o comércio brasileiro. O Bolsonaro está chamando para si a vitória. O próprio ministro das Relações Exteriores, que eu esqueci o nome, diz, viu, nós não criamos caso nenhum e estamos indo muito bem no mundo. Claro, não criaram caso porque recuaram. É recuo todo dia, é decreto de armas todo dia e muda e vai para frente e volta para trás. Então é muita ideia o tempo todo, é o nióbio agora. É muita ideia o tempo todo. Mas eu digo sinceramente que eu preferia ter menos ideia. Eu preferia que fosse um país que deixasse a gente mais feliz e que não nos desse tantas ideias assim para charge, críticas e cartuns. Eu seria realmente mais feliz. Não faço nem questão de ser cartunista e chargista o tempo todo. Adoraria ser músico, poderia ser cozinheiro, adoro cozinhar. Cozinho bem, já ganhei até alguns concursos domésticos de risoto. Preferia estar aqui falando de culinária, que inclusive está na moda. Sei fazer um risoto de morango muito bom, campeão. O dia que vocês quiserem saber como se faz, mandem cartas para a redação. E eu espero poder aparecer aqui mais para falar de culinária do que de política. Porque de política, por mais que a gente tenha boas ideias, está ficando muito chato. Tá bom? Até a próxima. Se você está curtindo, se inscreva no canal do JB do YouTube e clica no sininho que você vai ser avisado toda vez que eu colocar um risoto novo na mesa. Tá bom? Tchau, até a próxima.